Esse aí é o DJ André Mendes, tá? Aê, mulher! Seja bem-vinda que você tá no melhor baile de São Paulo Baile do Elipa No baile do Elipa Baile do Elipa Então fode no Elipa Vai, vai! Camilinha é foda Camilinha é pica Me aciona no zap e essa puta me xinga Camilinha casteleca faz coisa que ninguém faz Camilinha casteleca faz coisa que ninguém faz Vai, Camila, vai Vai, Camila, vai Vai, Camila, com a txareca no peruco desatistante Vai, Camila, vai Vai, Camila, vai Vai, Camila, com a txareca no peruco desatistante Vai, Camila, vai Vai, Camila, vai Vai, Camila, com a txareca no peruco desatistante Mas ela chega no Elipa Doida pra se revelar Puta que pariu Xereca hoje quer sentar Então senta, vai, mulher Uma drag te pega rindo Uma novinha safadinha Ela senta conduzindo Ela faz que você tá de bicho De bicho, de bicho Ela faz que você tá de bicho De bicho, de bicho, ela cai que você tá de bicho De bicho, de bicho, ela cai que você tá de bicho Burila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Esse aí é o DJ André Mendes, tá? Aê mulher, seja bem-vinda que você tá no melhor baile de São Paulo Baile do Elipa, no baile do Elipa Baile do Elipa, então fode no Elipa, vai, vai Camilinha é foda, Camilinha é pica Me aciona no zap e essa puta me xinga Camilinha castereca faz coisa que ninguém faz Camilinha castereca faz coisa que ninguém faz Vai Camila vai, vai Camila vai Vai Camila com a txareca no peruco desatistante Vai Camila vai, vai Camila vai Vai Camila com a txareca no peruco desatistante Mas ela chega no Elipa, doida pra se revelar Puta que pariu, xereca hoje quer sentar Então senta vai mulher, uma drag te pega rindo Vai novinha, safadinha, ela senta conduzindo Ela vai com você e tá de bicho, de bicho, de bicho Ela cai com você e tá de bicho, de bicho, de bicho Vai Camila com a txareca no peruco desatistante E tá de bicho, de bicho, de bicho Se inscreva no canal.